Música Revelados por menores sobre batizado de Meghan Markle Uma cerimônia que vai decorrer no palácio de Kensington Depois de ter sido revelado que Meghan Markle teria de ser batizada antes de casar com o príncipe Harry, agora foram revelados mais por menores sobre a cerimônia Música De acordo com a imprensa internacional, a ex-atriz vai ser batizada já este mês, em março Aparentemente, a cerimônia vai ser realizada por Justin Welby, o arcebispo de Canterbury Música Os pais de Meghan Markle, Doria e Thomas, vão deslocar-se para o palácio de Kensington Onde a filha vai ser batizada Música De referir que Meghan Markle vai casar o príncipe Harry no dia 19 de maio Foi batizada na igreja protestante, estudou numa escola católica e já foi casada com um homem judeu Música 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 Música